Olá, queridos graças e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor da Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba, Paraná. Muita gente me pergunta, pastor, onde é que você congrega? Em Curitiba, no Paraná, a igreja mais acalorosa, mais cheia de Deus, ali no nosso bairro, você vai ser profundamente impactado, eu quero convidar você, os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e às 19 horas e também na quarta-feira, quarta-fire às 20 horas. Eu quero que você se ligue nas informações, nas dicas e nas novidades que vêm por aí, dá uma olhada aí. Agora no mês de outubro de 2019, de 4 a 6 de outubro, estaremos ministrando o Seminário Avançado Intercessão e Chamas, é uma escola de guerra, você vai aprender a orar, você vai aprender a se posicionar, você vai aprender, a Bíblia diz que nós seremos chamados restauradores de brechas e reparadores de veredas para a vida eterna. Eu te espero lá de 4 a 6 de outubro em Curitiba, Paraná. Entra no site www.institutoexos.com e ali você vai ter todas as informações com relação ao hotel, alimentação e valores e o seu investimento. Deus o abençoe. Eu te espero lá. Você que no teu coração já sonhou em viajar para Israel, eu quero convidar você nesse ano de 2019, estaremos numa caravana de 28 de outubro até o dia 8 de novembro em Israel, Terra Santa. Vamos dar uma passada na volta em Paris. Mas eu quero dizer que você vai ter um encontro com Deus. Lá você vai ter uma experiência de pisar na Terra Santa e ver a Bíblia em cores vivas. Eu quero dizer para você que a sua vida nunca mais será a mesma. Fique com a gente. Entra lá, o nosso telefone da nossa operadora é 4131560101. 41 é o DDD, 31560101. Eu espero você lá. E os nossos cursos Sangue nos Umbrais é um seminário de libertação em batalha espiritual e o estágio de guerra espiritual, que é uma conferência de batalha espiritual, já estão na nossa plataforma digital de ensino à distância. Você entra lá no curso www.esos.pastorlobo.com. Você vai encontrar. São horas e horas de treinamento para abençoar a sua vida e para te dar ferramentas e armas de guerra para você vencer as trevas e tirar aqueles que você ama, a sua igreja, dos cativeiros das trevas. E os livros que vocês me pedem estão numa plataforma www.institutoesos.com. Esses livros vão abençoar profundamente a sua vida e vão te dar ferramentas, vão te dar armas para você vencer as trevas e tirar a sua família, a sua igreja e todos aqueles que você ama dos cativeiros das trevas. Deus te abençoe. Queridos, eu quero pedir que você já dê um like nessa mensagem e que você compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas. O nosso canal tem atingido muita gente, mas tem muitas pessoas ainda precisando da liberdade que existe em Cristo. Então eu quero convidar você. Dá um like, dá um joinha e depois compartilha com alguém para que essa pessoa também seja abençoada como você está sendo abençoada. Fica com Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vem aqui à frente, sai do seu lugar, traz a sua fé, traz o seu motivo. Pastor, eu não tenho fé nem motivo, eu tenho desespero. Então traga ele. Que Deus vai fazer o desespero virar esperança. Se você quiser trazer seu dízimo, sua oferta, esse é o momento certo. Tá bom? Se você quiser escrever, quero falar especialmente quem está acompanhando a gente ao vivo pela internet. Nós oramos por você. Você tem colocado lá nos vídeos, pastor, ora por isso, pela minha família. Orei por uma família que mandou uma mensagem para a gente da Hungria, uma da Rússia, uma do Canadá. recebeu uma carta de uma irmã da Irlanda do Norte. Chegou aqui no gabinete semana passada. Nós oramos por vocês de joelhos. De joelhos. Tá bem? Feche seus olhos agora. Eu vou orar primeiro pela sua família. Pelo seu casamento. Eu vou orar pela vida familiar. Pra que o ambiente da sua casa seja um ambiente de paz. Que tudo aquilo que roubou a alegria bata em retirada e o Senhor encha o seu lar de novo de esperança. Em nome de Jesus. Queria que você pensasse agora no milagre que você quer na sua família, na sua casa e na sua vida. Em nome de Jesus. Queria que todos fechassem seus olhos, baixassem sua cabeça. Dizer para os irmãos e para quem está aqui nos visitando que é um milagre de Deus eu estar aqui. Satanás que destruí minha família. Mas a minha família foi totalmente restaurada para a honra e glória do Senhor Jesus. Satanás foi derrotado. E é essa derrota que eu declaro para a vida de vocês. Porque Satanás não tem vez alguma sobre a família de cada um de vocês. Eu peço ao Senhor meu Deus e meu Pai abençoa Pai cada família aqui neste lugar. Peço a Ti Senhor que o Senhor derrame bênção sobre a vida de cada família aqui representada ó Deus Senhor restaura casamentos aqui ó Pai traga de volta Senhor o cônjuge para essa família Senhor em nome de Jesus que haja restauração entre pai e filho que haja restauração entre mãe e filha filha com pai filho com mãe de marido com mulher de irmão com irmão Senhor em nome de Jesus eu declaro Pai vitória na vida de cada um aqui que representa a sua família ó Deus Senhor em nome de Jesus que todo problema seja ele emocional financeiro espiritual caia por terra em nome de Jesus nós declaramos aqui que confiamos no Teu poder na Tua graça na Tua misericórdia no Teu perdão cremos no sangue derramado do Teu Filho Jesus na cruz por cada um de nós eu abençoo cada família aqui ó Deus te peço ó Pai que em nome do Teu Filho Jesus que irmãos que estejam aqui que visitantes que estejam aqui possam testemunhar o milagre acontecido na vida de cada um ó Deus que assim como o Senhor tem me colocado aqui ó Pai pra testemunhar do Teu amor da Tua graça e do Teu poder que outros possam Pai declarar aqui que só o Senhor é Deus louvado seja o nome do Senhor em nome de Jesus amém amém nós vamos orar pela sua vida pela sua saúde saúde a poder na imposição de mãos pode colocar a mão sobre seu coração ou sobre sua enfermidade se não for um local inconveniente pastor eu tenho alguém doente em casa eu vou liberar uma voz no mundo espiritual eu tenho ensinado essa igreja no mundo espiritual não tem distância essa enfermidade é ilegal na sua vida ilegal se há algo espiritual na sua vida vai sair porque não é qualquer nome que nós levantamos aqui nós levantamos o nome do Senhor Senhor Deus nós queremos declarar nessa noite Pai que só o Senhor é Deus a Ti toda honra a Ti toda glória a Ti todo louvor Deus e Deus nós estamos aqui Senhor nós viemos nessa noite aqui Senhor para declarar Pai a nossa dependência ao Senhor nós cremos no poder do Senhor sobre a nossa vida Pai seus filhos estão aqui pessoas que tem problemas de saúde oh Deus amado que o Senhor esteja cuidando de cada um Pai amado em nome de Jesus derrama do Teu poder da Tua unção sobre o Teu povo que eles possam sair daqui que eles possam sair daqui sentindo Pai a cura nas vidas deles oh Deus oh Deus amado aquilo que que não que não veio à tona ainda que possa vir no nome poderoso de Jesus Senhor mostra para os seus filhos Senhor da onde está vindo esse problema Pai e que em nome de Jesus essas pessoas possam sair daqui essa noite curadas libertas dos seus problemas de saúde Deus oh Deus nós declaramos Pai que nós não vamos olhar para o problema para a doença nós vamos se apegar ao Senhor ao nome do Senhor nessa noite é no Senhor que nós temos colocado a nossa esperança Pai oh Deus amado que o Senhor esteja abençoando cada um aqui nessa noite que possam sair daqui transformados curados para a Tua honra e para a Tua glória e que em nome de Jesus essas pessoas ainda possam vir aqui Senhor testemunhar Pai do que o Senhor o que o Senhor fez nessas vidas Pai para a Tua honra e para a Tua glória Pai no nome de Jesus é que nós oramos amém amém vamos orar pelas suas finanças quero só dar uma palavra antes para vocês muito da que a gente sofre com relação a finanças tem a ver com desobediência da gente pastor existe tragédia? existe mas as vezes quem cava a tragédia somos nós não desobedeçam ao Senhor sejam fiéis a Deus sejam fiéis ao Senhor existe uma chave de colheita de fartura chama-se semeadura quem semeia colhe aquele que semeia com fartura colherá abundantemente feche seus olhos você tem causa na justiça você tem questões financeiras insolúveis endividamentos irmão Cristian vai orar por nós agora por você também que está ouvindo a gente na internet aleluia Senhor Deus em nome de Jesus eu com toda a autoridade que o Senhor nos deu quando entregou sua vida na cruz e derramou seu sangue lá pelas nossas vidas eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo todo o espírito de devorador eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo toda a falência toda a bancarrota em nome de Jesus eu repreendo Senhor toda a ação demoníaca sobre as finanças do seu povo Deus em nome de Jesus eu clamo a Ti que o Senhor estejas vindo Senhor em socorro das finanças do seu povo ó Deus toda a Senhor toda a causa Senhor na justiça que precisa ser julgada apressa Senhor a justiça em favor do teu povo em nome de Jesus Cristo toda a dívida Senhor que precisa ser sanada dá condição para que o seu povo consiga saná-la e cumprir com seus compromissos em nome de Jesus Cristo Senhor em nome de Jesus Cristo todo aquele que tem algo para receber em nome de Jesus eu clamo agora que o Senhor esteja abrindo as portas ó Pai para que Senhor esse recebimento aconteça Deus em nome de Jesus eu peço ao Senhor que o Senhor esteja ensinando o seu povo ó Deus a obedecer Deus em nome de Jesus que o teu povo entenda Senhor o princípio da semeadura Pai porque não existe colheita sem que seja semeado não existe Senhor nada que nasça sem a semente ser lançada no solo Deus em nome de Jesus peço a ti que o Senhor esteja ó Paisinho querido ensinando o seu povo a semear e ajuda Senhor o seu povo continuar Senhor fiel naquilo que o Senhor tem chamado para que eles façam abre as portas dos céus ó Deus abre Senhor poderosamente derrama das suas ricas bênçãos sobre a vida do obediente a ti em nome de Jesus Cristo Senhor para encerrar vamos orar pelos seus impossíveis entrega ao Senhor assim abre sua mão assim você pode fazer isso? bota o impossível aqui na sua mão pode botar aquilo que é impossível bota assim na tua mão assim como se você estivesse entregando para Deus nós vamos orar por isso agora qual que é? para Deus tanto faz um pouco ou muito tanto faz Ele é Deus e Ele traz à existência aquilo que não existe olha para o teu impossível eu não sei se é uma venda de uma casa não sei se é uma venda de um carro não sei se é uma doença não sei se é uma causa na justiça não sei se é o retorno de um filho ao lar mas para o Senhor isso não é impossível para o Senhor isso não é impossível em nome de Jesus Senhor os teus filhos estão aqui diante do teu altar colocando Senhor as causas que eles não veem solução Senhor eu te peço agora que o Senhor abra os nossos olhos Senhor espirituais para que a gente enxergue além dessa circunstância Senhor e que isso que eles estão colocando no teu altar Senhor o Senhor possa fazer com que eles avancem no teu reino Senhor que eles possam ver a tua boa mão poderosa transformando essa circunstância que muitas vezes é caos em bênção Senhor em nome de Jesus Pai a tua palavra diz que para o Senhor não existe nada impossível que o Senhor pode dar uma ordem aos ventos e eles se calam que o Senhor dá uma ordem a enfermidade e elas saem Senhor por isso agora em nome de Jesus nós declaramos que esse impossível não tem mais autoridade sobre a nossa vida Pai as causas nas justiças estão ganhas para a honra e glória do Senhor as casas estão vendidas para a honra e glória do Senhor os filhos estão retornando ao lar para a honra e glória do Senhor Pai e aquele que não tem emprego Senhor o Senhor está abrindo uma porta agora em nome de Jesus Pai teu filho vai receber um telefonema teu filho vai poder Pai trabalhar vai poder dizimar e glorificar o teu nome porque só o Senhor é Deus Pai muito obrigada Pai muito obrigada porque pelos olhos da fé nós já enxergamos Pai todas essas causas solucionadas porque o Senhor é nosso Deus em nome de Jesus Amém diga assim Senhor meu Deus e meu Pai diga forte você tem que dizer para Deus a verdade diga Senhor meu Deus e meu Pai em nome do teu filho Jesus eu concordo aqui na terra que o Senhor ouviu o meu clamor o Senhor ouviu a minha súplica as minhas palavras foram recebidas no teu trono então em nome de Jesus na autoridade do nome de Jesus eu rejeito na minha vida toda a acusação toda a palavra mentirosa todo o desânimo todo o cativeiro eu rejeito na minha vida todo o ataque maligno eu rejeito toda a falência todo o sofrimento saia da minha vida eu em nome de Jesus faço uma nova aliança com meu Deus uma aliança no sangue da cruz que estabelece um novo tempo na minha história eu concordo que a bênção do Senhor me perseguirá me alcançará que o Senhor fartará minha alma ainda nos tempos de sequidão o Senhor me escolheu e colocou sobre a minha cabeça o óleo precioso do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida ao escudo do Senhor Ele levanta em volta de mim as Suas proteções as Suas defesas e todas as setas inflamadas do maligno caiam por terra em nome de Jesus amém amém e amém você que quer uma oração especial você vai escrever no papel está na frente do bolsão você vai deixar aqui nós temos orado por vocês nós não temos brincado com isso agora quando você receber a resposta não suma da igreja porque quanto mais você o teu coração se aproxima de Deus mais Deus vai derramar sobre você amém olá queridos graças e paz você está na igreja batista de bom retiro em Curitiba no estado do Paraná e eu quero convidar você que tem participado conosco através do culto de quarta fire pela internet para que venha conhecer nossa igreja aqui vidas tem testemunhado o mover do Senhor aqui Deus tem ouvido as orações não que não ouça na sua casa ouve na sua casa também mas nós queremos convidar você para a comunhão que acontece aqui nessa igreja toda quarta-feira às 20 horas também nos domingos às 10 da manhã às 19 horas eu também gostaria de convidar você que tem participado dos cultos aqui ao vivo online que você escrevesse seus pedidos de oração nós temos dois caminhos para você você pode colocar aí mesmo no canal do youtube nos comentários você coloca o seu pedido de oração e diz sobre o que você tem pedido e clamado ao Senhor nós temos um time de intercessores que está crescendo aqui que nós estamos treinando e que está interessado em clamar pela sua vida você que não tem forças para orar nós estamos clamando por você então você bota nos comentários do youtube ou então você manda um e-mail para oração arroba ibbr.org.br a nossa ministra de intercessão doutora Annelise Rilling tem um time que está trabalhando com ela e esse time está orando por vocês então o pastor não está ouvindo está ouvindo tudo e tem um time que está clamando por você amém vamos lá gente vamos falar um pouquinho sobre a rotina da igreja dia 8 de junho às 16 horas próximo sábado obrigado nós teremos entre elas com a pastora Fabiola Lobo eu preciso me inscrever não é só vir tá bom esse mesmo aviso está sendo passado pelos grupos de whatsapp da igreja vale do sal grosso dia 10 do 6 próxima segunda-feira então teremos a edição do vale do sal grosso você que é visitante pastor o que é isso é um churrasco aqui só para os homens mulheres não são convidadas nesse dia então as mulheres ficam com as crianças enfim os homens vêm para cá eles vão receber uma palavra de devocional e aqui nós vamos comer uma carne saborosa deliciosa aquela picanha na chapa que está assim então nós temos o time do Joel do Christian do Anário tem uma turma toda que ajuda aí o Jean que ajuda a preparar a refeição então você precisa se inscrever ali atrás na central IBBR ou então pelo nosso whatsapp dos homens ah pastor não estou no whatsapp dos homens vai lá e dá o seu número que você entra tá bom vamos lá 14 a 16 de junho retira o homem de honra 260 reais em 3 vezes as inscrições vão encerrar na segunda-feira tem gente que deixa para o fim ah pastor vou deixar para o fim para virar o cartão e tal vão acabar as vagas e você não pode perder a administração e as administrações que vocês vão ter lá vai ser um divisor de águas na vida do seu marido do seu filho e do seu pai então quero pedir para que todos vocês ah pastor não sou membro da igreja pode participar claro que pode deve o ator estará conosco no dia 3 de julho nós vamos pedir inclusive para aumentar a quantidade de cadeiras aqui começamos com o irmão marx com o irmão christian nós em princípio não vamos fazer a inscrição vai ser numa quarta-feira mas vai ser uma benção e você não pode perder a escola bíblica funciona todo domingo especialmente em julho uma escola para líderes de selo líderes de treinamento no horário da escola bíblica às 9 da manhã todo sábado às 16h30 temos os queais os quase adolescentes e é isso vamos lá vamos falar um pouquinho hoje e eu vou começar uma nova série de mensagens falando sobre fé falando sobre o mover de Deus falando sobre resposta do Senhor e falando sobre milagres milagre é uma ação sobrenatural é algo além daquilo que é natural que foge daquilo que nós esperamos aonde você percebe uma clara a interferência de Deus na vida das pessoas Gideão ao encontrar ao ser confrontado com o anjo ele respondeu mas Gideão lhe respondeu ai Senhor meu se o Senhor é conosco porque tudo isto nos sobreveio e que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito porém agora o Senhor nos desamparou e nos Deus nas mãos nos Midianitas o que que está acontecendo aqui no capítulo 6 de Juízes o povo de Deus se corrompeu você quer experimentar fracasso na sua vida se afaste de Deus vai buscar alegria no mundão vai fazer aliança com o ímpio não mas ele é muito inteligente pastor ele é muito sábio vai andar nas veredas da desobediência o que que está acontecendo aqui um anjo visita Gideão e Gideão pergunta onde estão os milagres de Deus pastor porque que os milagres não acontecem na minha vida é muito simples os milagres estão disponíveis para o povo de Deus porém o povo que é de Deus em vez de andar nos caminhos de Deus andam nos caminhos da iniquidade então deve haver primeiro um conserto deve haver primeiro um arrependimento deve haver primeiro um caminho de retomada a presença de Deus Deus não está à disposição de qualquer um existe uma separação clara entre aquilo que é santo e aquilo que é profano só que tem gente que quer andar no caminho da desobediência e achar que Deus é gênio da lâmpada você esfrega a lâmpada e ele aparece como quem disse em senhor o que o senhor quer que eu faça um pedido dois três cinquenta gente a benção de Deus ela tem uma razão para vir sobre sua vida se você pegar o livro do Deuteronômio capítulo vinte e oito você vai ver que benção e maldição são resultados de obediência e desobediência você vai ver que vida boa vida de colheita vida de fartura vida de paz elas são recebidas por uma colheita desse tipo agora o que acontece o que está acontecendo com o Gideão aqui cadê os milagres que nossos pais fizeram aquele Deus de Israel que tirou o povo do Egito com seu braço forte que fez com que os milagres o juízo do senhor descesse sobre os egípcios e ali o mar vermelho se abriu e ali o povo passou a pé seco e ali Deus fez vir pão do céu fez voltar a água da rocha que aconteceu aconteceu foi simples vocês se afastaram aqui nós estamos lendo o juízo capítulo 6 verso 13 sabe o que diz o juízo capítulo 6 verso 1 diz assim então o povo do senhor fez o que era mal aos olhos de Deus as pessoas querem viver vidas divorciadas de Deus mas querem o favor de Deus isso não funciona no mundo espiritual para que haja milagre gente a gente tem que definir aqui milagre eventos extraordinários causados por Deus e que sempre tem uma mensagem o milagre tem uma mensagem o milagre ele comunica algo do céu para a minha para a sua vida e para a vida de quem está perto participando do milagre é uma ação sobrenatural que revela a identidade o caráter de Deus que diz eu sou cada milagre por exemplo no evangelho de João Jesus multiplica o pão e diz eu sou o pão da vida Jesus cura o cego de nascença e diz eu sou a luz do mundo aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente Jesus ele faz o milagre e depois diz sou eu que estou aqui fazendo o milagre ato intencional inconfundivelmente claro de que Deus agiu no nosso mundo de tempo e espaço foi Deus que fez foi Deus que abriu aquele buraco e sugou Coréia Datã e Abirão foi um milagre foi um milagre contra ele mas foi um milagre Deus usa a vida do profeta Eliseu ele pega um pouco de sal grosso joga na fonte de Jericó e a fonte de Jericó que era amarga se torna doce a gente vai para Israel agora dia 28 de outubro daqui a alguns meses e eu faço o povo beber da fonte de Jericó vamos lá ali eu prego ali eu prego segundo crônicas segundo reis eu prego sobre um Deus que faz milagre é inconfundível é algo que acontece só Deus pode fazer isso só Deus pode dar vista aos cegos acontecimento que contradiz uma regra natural ou uma violação das leis da natureza quem criou as leis da natureza quem foi que criou foi Deus esse Deus que criou as leis da natureza submete essas leis da sua própria vontade ele anda sobre as águas gente é normal andar sobre as águas é normal se afundar e até se afogar esse Deus ele faz algo que viola uma lei natural é uma interferência de Deus em favor ou contra alguém contra um povo ou própria humanidade você quer ver milagre? leia por exemplo milagre contra a humanidade você quer ver? você acha que Deus não traz juízo querido? leia Apocalipse capítulo 16 vem sete sete anjos com taça de ira sete anjos com juízo selado sete anjos com trombeta dá uma olhada por que que Deus está trazendo juízo pela humanidade? sabe o que que vai repetir três vezes no livro do Apocalipse capítulo 16? mas o povo não se arrependeu dos seus pecados olha pra mim quando o mal toca em você existem duas possibilidades três primeira possibilidade você abriu a sua guarda com iniquidade e o diabo teve acesso a sua vida número dois o mal tocou a sua vida você está sendo provado pelo Senhor há uma prova Deus está te testando número três o mal tocou em você e quando o mal tocou em você Deus está te chamando ao arrependimento eis que hoje ofereço vida e morte benção e maldição escolhe pois a vida pra que vivas Deus está te dando uma escolha pra você quando o mal toca na gente é a maneira é a maneira de Deus falar com o seu povo e aí você não vai se consertar e aí você não vai mudar de vida você vai continuar andando nesse caminho de morte o milagre ele pode ser traduzido vou pegar algumas palavras aqui no grego e outras no hebraico essa palavra pala referente aos atos de Deus e sempre ligados a reação de espanto das pessoas que são confrontadas com o milagre Deus ele manda então Arão 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 é Moisés pega a vara toca na água vira sangue estende tua vara sobre o Egito vão saindo as rãs os sapos de dentro da água mas de repente o que acontece vem uma praga de piolhos enquanto a água virou sangue enquanto as rãs saíram os feiticeiros aqueles homens da magia negra como se houvesse uma magia branca vamos consertar isso mas da magia estão ali tentando simular ou fazer o mesmo milagre mas quando vem a mão do senhor no milagre dos piolhos aí os próprios feiticeiros vão dizer isso aí não é da gente isso vem do senhor há um confronto de espanto uma anormalidade além da capacidade de compreensão pastor como é que isso aconteceu eu fui num culto uma vez uma igreja cristã evangélica e quando eu vi aquilo acontecer um pastor orando por um moço não é que ele tinha assim a perna um pouquinho curta a perna dele vinha no joelho acabava aqui o pastor orou pelo moço gente você pode escandalizar a vontade a perna do moço ficou certinha saiu daqui do joelho e foi pro pé e aquele moço que andava eu me lembro daquele moço jogando aquela muleta longe e pulando no meio da igreja mas por que que isso aconteceu porque foi inconfundivelmente a mão do senhor que operou ali só que somos nós que dizemos pra Deus que Deus não pode fazer é dentro da mente do homem há uma incredulidade inata natural então o que acontece você anda na sua vida em que você compra com o teu dinheiro você conquista com o seu valor você estuda com a tua inteligência você chega lá porque você se esforça mas você se esquece que existe a mão de Deus que faz aquilo que é sobrenatural não é o caráter incomum do evento mas a impressão clara do cuidado ou da retribuição de Deus não é só que eu fui curado que o médico vem aqui mexe em mim e me cura mas foi foi claramente a mão do senhor não é só que eu fui curado eu fui curado num lugar que eu não tinha cura mopet usada pra relembrar os poderosos feitos do senhor livando do cativeiro egípcio quando a bíblia fala senhor então com milagres faz você lembrar daquilo que ele fez no passado isso é bom sabia? sabia que é bom você colecionar experiências de milagre porque quando você se defronta com o problema quando você se encontra de novo com o impossível você fala assim não, já sei eu e pastora Fabíola fizemos 20 anos de casados e eu queria muito vigiar viajar com ela vigiar é a oração né gente eu queria muito viajar com ela só que a gente assim muito mas muito duro eu queria viajar com ela assim numa dessas classes executivas de avião a gente passando uma situação financeira muito complicada mas eu orando falei Deus 20 anos de casado você tem 10 anos eu vou fazer 30 agora 20 anos eu quero tanto dar uma viagem pra essa moça minha mulher minha esposa na executiva aí que eu fiz fui lá na empresa aérea e eu fui lá falei então sou cliente de vocês tenho uma passagem e gostaria muito de viajar na classe executiva pois não como é passagem que você quer não, não eu quero dado gente não abuso isso mas a Bíblia não diz pedir dar-se-vos-á gente aí aquela moça que me atendeu ela era eu vi que ela era gerente eu vi que ela tinha autorização pra fazer as coisas eu vi isso e eu falei assim então é um presente pra mim pra minha esposa e tal olha isso eu quero pra mim e não consigo eu falei por favor tenta aí então faz um requerimento aí e eu fui lá e fiz o requerimento entreguei assinei e fui embora isso foi uns dois meses antes da viagem mas tô orando tô jejuando tô orando tô clamando tô jejuando tô orando tô clamando tô jejuando gente no dia da viagem eu entro na fila aí a moça viu meu meu código localizador então só quer a poltrona tal eu falei não tem nenhum comando aí pra eu sofrer um upgrade ou não senhor não tá escrito aí que eu devo ir pra uma outra classe não não tem eu vi que a moça começou a se irritar comigo aí no final ela falou assim faz isso aqui que o senhor quer só pode buscar ali aqui do lado é business é executivo falei tá bom obrigado despastei as malas e eu fui lá falar com quem com quem manda falei vem cá aqui eu fiz um pedido assim 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 ó se o senhor quiser essa moça foi de uma cavalice ela devia ter ungido as ferraduras na maldade mas por favor só dá licença e tal eu falei vou fazer o seguinte eu vou estar naquela sala ali e quando a senhora recebeu o comando pode me buscar lá e fui pra uma sala reservada e fiquei lá com a pastora Fabíola eu tinha certeza que Deus ia me dar aquilo aí Fabíola tá tudo bem estamos viajando e tal gente deu cinco minutinhos dez minutinhos lembra aquela mulher da unção da cavalice ela entra perguntou seu Osvaldo seu Osvaldo aí eu falei agora eu vou fazer doce vai ter que me achar seu Osvaldo falei daqui a pouco eu posso não quero pedir perdão ao senhor o senhor está aqui recebemos aqui do senhor o senhor vai viajar eu vou com o senhor a ordem que eu tenho é pra levar o senhor até a porta do avião mas tem um problema o senhor está numa em um lugar e ela está no outro lugar gente tudo é possível que crê mas eu vou lá aí chegou lá gentilmente ela pediu aí aquela cavalice foi arrebatada ela pediu gentilmente pra um outro homem ela perguntou como aconteceu eu falei não sei mas eu sei que meu Deus me deu pra você pode ser uma bobagem um mimo uma tolice mas toma tanta coisa boa pra pedir Deus está interessado na sua vida nas coisas pequenas ou grandes que diz respeito a você que diz respeito a mim até hoje eu não sei o que aconteceu ali eu queria inclusive depois agradecer alguém não tinha nem pra quem agradecer eu só agradecer o senhor porque eu sei que foi a mão do senhor que fez aquilo ou você acha que você vai chegar num bancão viajando fazendo uma viagem vai pedir um executivo eles vão te dar eles vão te dar um passo afora que nem eu ganhei milagres autentica também o profeta que fazia uma previsão acertada o profeta aí fazia uma previsão e aquele milagre dizia tá vendo a mão do senhor tá com ele é por isso que Jesus fazendo milagres ele era adorado o milagre traduzido por ato claro e inconfundível que foi um sinal de Deus dunamis uma violação absolutamente clara do que é natural inconfundiu a ponto de ninguém ao presenciá-lo poderia deixar de reconhecer a mão de Deus aqui é poder aqui é no sentido do poder e das maravilhas que Deus pode fazer semeon sinal que reconhece autentica um poder sobrenatural envolvido no evento teras aparição terrível que contradizia a ordem do universo definido nitidamente por uma ação isso é que significa milagre algo que é extraordinário é fora daquilo que é ordinário é fora daquilo que é comum não é que choveu não é que choveu quando nunca podia ter chovido choveu no deserto abriu o mar no deserto aquilo que devia ser eu devia passar na lama vamos combinar isso estamos na praia ali o mar se abre eu pelo menos ia passar na lama não, eu passei a pé seco pé enxuto eu não passei com água nas canelas quando a bíblia fala sobre milagre você precisa entender que esse Deus que nós chamamos de Senhor ele criou a natureza pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente aquilo que se vê foi feito foi feito de algo que não é aparente a bíblia diz em Colossenses capítulo 1 verso 16 nele foram criadas todas as coisas em Cristo visíveis invisíveis seja no céu seja na terra eu estudei muito muito quem faz ciências aeronáuticas depois eu fiz ciências aerospaciais a gente estuda muito constelações planetas supernovas cinturões em volta de planetas cinturões de pedras você estuda a questão da distância em anos luz velocidade de rotação de translação e eu começo a enxergar o mundo o universo criado como algo inatingível se você pega essas sondas espaciais a mais famosa dela é a Hubble então ela pega e manda uma foto pra gente e pra que uma foto dela que ela tirou lá em Marte chegue aqui ela demora um mês pra mandar uma foto aquele zap que você manda que você chega você manda aqui e o irmão recebe lá a distância percorrida por aquele sinal de frequência que vai trazer aquela imagem é tão longe e nós estamos falando apenas do nosso sistema solar não estamos falando da nossa galáxia a Via Láctea é a nossa galáxia tem uma vizinha que é Andrômeda 2.5 milhões de anos luz de distância esse Deus que fez o mundo ele chama as estrelas pelo seu nome esse Deus que fez o mundo ele mede o universo ó a palmos o tamanho desse Deus que você serve deveria mover o seu coração pra você entender que não há nada impossível pra ele só que nós nos surpreendemos com milagres gente que olha e fala olha olha pastor Deus deu mas é claro que deu deu e poderia dar muito mais mas o coração do homem ele tem os seus olhos aonde naquilo que ele enxerga só que nossos olhos devem ir para além daquilo que a gente enxerga se você crer é possível é possível que crer se você crer e convida a Deus pra fazer esse Deus faz quando a Bíblia fala sobre um Deus sobrenatural ele está dizendo que alguém é acima daquilo que é natural porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há debaixo dos céus quando deu peso ao vento tomou a medida das águas quando prescreveu as leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões então a viu e relatou estabeleceu e também escradinhou esse nosso Deus criou essas leis que você chama de lei da gravidade nosso Deus é que criou ela então o Deus que criou a lei da gravidade quebrou a lei da gravidade quando Jesus por exemplo subiu aos seus aliás na época eu era tenente muito jovem e recém convertido e teve uma reunião um culto ecumênico aí veio um capelão da marinha do exército e o da aeronáutica faltou faltou ele e eu estava coordenando o evento era o evento da nossa organização militar então chegou o capitão da marinha um capitão de fragato e disse não porque Jesus era de marinha porque ele andou no marquinho eu falei pronto aí o do exército não Jesus era de cavalaria do exército porque ele andou em cima do jumentinho aí o brigadeiro falou quando você subir você se vira um brigadeiro espírita não era crente me cutucou e falou te vira eu falei Jesus não era nem subir nem da marinha nem do exército porque Jesus morreu ressuscitou e subiu aos céus e quando eu falei isso a igreja o povo crente aleluiado glorificou o nome do senhor ele está acima daquilo que é natural ele está acima daquilo que é ordinário Deus transforma os elementos criados na natureza ele pega os elementos gente ele transforma a gente em estátua de sal em Gênesis 19 a mulher de Ló fica torcida para trás uma estátua de sal ele faz o cajado de Moisés e vira serpente um pedaço de pau gente gente olha para mim Deus fez você do pó ele fez o pó virar carne virar pele virar ossos virar cabelo para você que tem virar teus olhos esses tecidos nervosos do teu cérebro ele fez com que o pó tivesse vida ele não pode fazer um cajado virar serpente esse Deus fez a água virar sangue o pó em piolhos a cinza do forno em úlceras a jumenta a jumenta falando também é demais pastor mas não Deus fez a jumenta a falar esse Deus é um Deus que fez a carne leprosa do general Namã virar pele de bebê essas experiências faz a gente olhar para Deus e falar não há Deus como o Senhor são experiências que se fala assim não Deus operou aqui pega esses homens e joga dentro de uma fornalha Daniel capítulo 3 e aumenta a fornalha sete vezes mais o fogo não pega no sujeito aliás quando a Bíblia diz isso quando andares pelas águas não serás afogado quando passares pelo fogo não se queimarás porque o Senhor é contigo existe um livramento existe uma percepção clara dentro do milagre de que Deus transforma os elementos criados da natureza agora a presença ou a ausência de milagres não valida nem invalida a fé pastor como é que isso funciona este que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão ó rei e se não ficar sabendo ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste o rei recebe uma notícia triste a notícia do rei veio como? por um sonho e ele sonha e a estátua dele tinha a cabeça de ouro tinha lá o peitoral de prata ele tinha um abdômen de bronze e a estátua vai descendo e aí os pés são de ferro e barro e aí vem uma pedra e o que ele pensa? ele pensa que o reino dele fala assim não, teu reino vai acabar vai vir um reino depois de você vai vir outro e depois vai vir um reino que vai ser destruído pela pedra você sabe que Jesus um dos símbolos de Cristo é a pedra é a rocha ele é a nossa rocha sobre essa rocha eu vou edificar uma igreja o que ele faz? ele manda fazer uma não, meu reino não vai acabar não vai ter fim ele manda fazer uma estátua de ouro manda todo mundo adorar e aí você sabe Sadraque, Mesaque, Abidinego não vou me curvar de jeito nenhum então ele pega o povo ah é então vai pra fornalha olha, Deus pode me livrar mas se ele não me livrar eu também não vou pecar e Deus então interfere interfere na vida deles não vivemos de milagres mas de fé você acha que tem todo mundo que recebe milagre? não mas quem crê recebe milagre? recebe mas ele lhe disse se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado de maneira nenhuma eu crerei o que está acontecendo aqui? Tomé um dos discípulos começa a receber relatos de que Jesus ressuscitou olha, Madalena encontrou com ele no jardim do túmulo aí teve um outro que encontrou com ele no caminho de Amaus e teve outro que encontrou com ele numa refeição ele fala você está doido eu só acredito eu só acredito vendo foi isso que ele falou aí ele encontra com Jesus chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse pai seja convosco depois disse a Tomé põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e põe no meu lado não sejas incrédulo mas crente e Tomé respondeu e disse-lhe Senhor meu e Deus meu disse-lhe Jesus porque me viste Tomé crente bem-aventurados que não viram em crer tem gente que não experimenta milagres mas continua firme na fé tem gente que recebe não de Deus mas continua firme na fé tem gente que tem experiências tristes de derrota e continua firme com o Senhor não vivemos de milagres nós vivemos de que gente? diga de fé de fé nós vivemos de fé porque número um os milagres não alimentam a fé pastor eu tenho certeza? eu tenho certeza fazer isso em memória de mim porque que Jesus chega para os discípulos que viram aquele monte de milagres gente o evangelho de lucras é o evangelho milagroso porque o que Jesus faz de milagres é livre no evangelho de Marcos ele começa começa o evangelho e já manifesta um demônio na sinagoga Jesus manda ele se calar e no capítulo 2 gente Jesus no evangelho de Lucas de Marcos e de Mateus o que acontece de milagres é um negócio de louco só no evangelho de João tem só sete milagres o evangelho de João é marcado apenas por sete milagres mas nos outros evangelhos é milagre de todo tipo tem gente que escreve no livro todos os milagres de Jesus cada livro desse tamanho assim mas no final ele fala o seguinte vocês vão se esquecer do milagre vocês vão se esquecer do milagre então celebrem a ceia e façam isso em memória de mim porque vocês vão se esquecer quer que eu prove isso? o povo de Israel saiu do Egito no capítulo 12 no capítulo 14 eles estão cantando canções no capítulo 16 eles falam o seguinte está o Senhor no meio de nós primeiro probleminha eles chegam no lugar não tem água acabou a água deles primeiro probleminha eles entram com dúvida primeiro as pessoas esquecem dos milagres elas experimentam cura libertação elas veem manifestação do poder de Deus elas veem pessoas sendo cheias do Espírito Santo elas veem pessoas sendo curadas curas extraordinárias na mesma semana estão voltando para o pecado milagre não alimenta a fé não estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa muitos vendo os sinais vejam bem eles estavam vendo os sinais que fazia crer no seu nome mas o mesmo Jesus não confiava neles porque a todos conheciam já vão me abandonar gente estamos em João 2 daqui a pouquinho os soldados vão prender Jesus tudo o que acontece no evangelho de João 75% do evangelho de João foi escrito nas últimas duas semanas de vida de Jesus tem a primeira parte aquela introdutória Jesus encontra tem João Batista ele encontra com Nicodemus mas logo depois acontece o que a chamada aquelas últimas duas semanas aquele tempo da paixão está ali todo ali Jesus está fazendo milagre aqui o povo já vai se esquecer dele número 2 milagre não salva ninguém ai Deus fez um milagre na minha vida não salva o tempo em que Deus mais fez milagre foi o tempo do deserto aqueles 40 anos de deserto eles não semeavam mas o pão caiu do céu todo dia amor vai buscar o pão ele só estendia a mão para fora caiu o pão na mão dele se houve um tempo de milagre foi aquele tempo ali aquele povo que experimentou milagre todo dia sabe quantos se salvaram daqueles 2 milhões que entraram que saíram do Egito só 2 entraram na terra prometida só 2 Josué e Caleb pois tenho 5 irmãos para que eles dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento disse-lhe Abraão tem Moisés e os profetas ouça-nos e disse ele não pai Abraão mas se algum dentre mortos os mortos fosse ter com eles arrepender-se iam porém Abraão lhe disse se não houve a Moisés e os profetas tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite é gente que acha que está numa família de incrédulos aí acontece uma desgraça alguém fica doente parece um câncer incurável ele diz assim não Deus se o Senhor curar aqui esse meu filho esse meu pai eles vão crer Jesus está dizendo o seguinte essa é a parábola do rico e do Lázaro o rico vai para o inferno e o Lázaro vai para o seio do Abraão e ali o rico em tormentos fala o seguinte ele começa a tentar negociar um pouquinho de água na ponta da minha língua então pelo menos deixa eu ir lá avisar eu ressuscitar se eu ressuscitar eles vão crer e Deus na figura de Abraão fala o seguinte olha a parábola se eles não acreditam na Bíblia nem se o morto ressuscitar eles vão crer pessoas que querem mobilizar suas respostas segundo a ciência ele não morreu não estava dormindo ele estava fingindo isso aqui é uma é uma é um quadro clínico de aparente morte mas não é morte pessoas que dizem não não isso não é possível essas pessoas se elas não creem na Bíblia nem se aconteceu milagre como ressurreição eles não acreditam nem vendo número 3 milagres eliminam a possibilidade de juízo menos severo ai de ti corazinha ai de ti betisaida porque se em tiro e se dom fossem feitos os prodígios os milagres em que em que vós se fizeram há muito que se teriam se arrependido com saco e cinza quando a Bíblia está falando isso em Mateus Jesus está falando para uma cidade que viu milagres Cafarnaum Corazim a palavra betisaida significa casa de pescadores eles estão ali três juntos Cafarnaum alguns pensam alguns historiadores dizem que era a cidade do profeta Naum uma cidade da misericórdia até hoje está o sítio arqueológico muito bem preservado ali e Jesus ele monta seu ministério ali por que? porque ali era um local de entrada e saída de mercadores de pessoas que pegavam as notícias dos milagres os ensinos de Jesus e saiam levando funcionava hoje como a rede internacional de computadores funcionava como hoje funciona a internet como hoje funciona as nossas redes sociais hoje você recebe uma notícia você coloca a notícia alguém fotografa antes de qualquer jornal na televisão por que os jornais estão perdendo poder? por que? porque todo mundo está hoje com uma filmadora na mão a partir de agora todo mundo vai ter uma filmadora 4K na mão você pega a filma você bota no Youtube você bota no Instagram você bota no WhatsApp todo mundo já sabe aí quando vem ali o jornal da noite para falar não essa eu já sabia me conta uma nova me conta algo que eu sei que eu não sei lá em Cafarnaum era assim eles pegam olha tem um carpinteiro aqui filho de um carpinteiro que ele bota para quebrar aqui o diabo não fica de pé não ele bota os demônios para correr ele cura ele faz milagres outro dia estava aqui a filha do Jairo morta ele foi lá ressuscitou tinha uma moça com fluxo de sangue que tocou nele foi curada negócio aqui está aleluiado em Cafarnaum em Corazinha em Bethsaida aí Jesus diz ó vocês estão pensando que vocês estão bem porque estão vendo milagre não estão não querido ai de ti porque se lá em Tiro e Sidon fosse chegado essa notícia eles teriam se arrependido há muito tempo com pão de saco de cinza propósito do milagre número um o louvor do Deus que é criador para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus mas guardassem os seus mandamentos qual é o propósito? para que Deus seja glorificado para que Deus Jesus ele fala a respeito de Lázaro essa enfermidade não é para a morte mas é para que se manifeste a glória de Deus naquela vida para que? para que a glória de Deus se manifeste então ele espera quatro dias para ele estar morto mortinho morto da silva para quem diga está vendo? mas já fede tira 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 a pedra Lázaro vem para fora por que Jesus tem que falar Lázaro vem para fora? por que? porque se ele fala vem para fora todos os mortos vão ressuscitar é gente eles iam obedecer número dois Jesus é o Deus criador encarnado aquele Deus que é espírito que pela sua palavra fez os céus e a terra ele se fez ser humano é para isso os milagres são para testificar que Jesus é Deus Jesus pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro estes porém foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo filho de Deus e para que crendo tenhas vida em seu nome João 20 para que? que os milagres acontecem para que Jesus seja conhecido como o Senhor eu ouço histórias eu pergunto quem é Jesus para você ah Jesus é o guia Jesus é o mestre Jesus é o mártir Jesus é revolucionário você está enganado Jesus é Deus Deus é pai Deus é filho e Deus é espírito santo o mesmo Deus de ontem é hoje será eternamente Jesus não é pai de uma religião não aliás quer fazer alguma coisa boa com a tua religião joga ela fora porque religião não vai salvar ninguém quem salva é Jesus de Nazaré ele é o salvador quando você entender que a tua religião é o bloqueio que existe na sua cabeça para você chegar a Deus os milagres vão chegar na sua vida quando você entender que Jesus Cristo de Nazaré ele é o Deus gente o mundo espiritual reconhecia isso ele chega lá na região de Gadara quando ele bota o pé na praia depois daquela tempestade aquela confusão lá de Marcos 5 ele bota o pé na praia o endemoniado gadareno levanta e fala assim eu sei quem você é você veio nos atormentados do tempo você é o filho de Deus ele diz cala-te cala-te se o povo soubesse que ele era o filho de Deus ele não ia ser crucificado e a gente já está morto até hoje em nossos pecados e delitos é isso confirmar a identidade de Deus esse que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pela zona não era um chacoalhar vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? leia a Bíblia e se posicione dentro daquele barco o mar era coberto imagina a onda vindo por cima eles eram pescadores experientes gente mas eles estão vendo algo que eles nunca viram uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas e ele porém estava dormindo gente as ondas poderiam afogar o Senhor da glória diz pra mim dormindo descansado descansando e os seus discípulos aproximando-se e despertaram dizendo Senhor salva-nos que perecemos e ele disse por que temeis homem de pouca fé então levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande monança e aqueles homens se maravilhavam dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem esse homem aqui é o rei da glória escute querido você tem que aprender a caminhar com ele lança fora teus medos lança fora as tuas ameaças essas experiências que a Bíblia nos relata é pra animar o nosso coração anjo não aparece pra estudioso pra religioso anjo aparece pra quem tem fé visitação gente de Deus vem pra quem precisa de milagre nós estamos esquecendo a gente gosta muito de religião ignora o poder do Senhor pra restaurar a vida pra restaurar um casamento pra abrir uma porta que a minha irmã achou que estava fechada qual é a porta fechada pra Deus qual é a porta fechada pra Deus como é que o milagre é ativado peça porém com fé não duvidando pede com fé e eu não duvido eu vou pedir e Deus vai me dar não é porque ah esse pastor é orgulhoso souber eu não eu sou pedinte eu sou pedinte só que eu peço e eu sei que Deus vai me dar não tem a ver comigo tem a ver com meu Deus querido eu vi meu filho morrer numa cama de hospital tava aqui tocando bateria hoje eu vi gente sem esperança eu vi coisas que vocês não estão prontos pra ouvir da minha boca são experiências facinhas não é possível pastor é não é possível fotografei e filmei ainda tá aqui prova pastor tá aqui tem gente que é incrédulo precisa de prova Deus ele se move pela fé peça porém com fé e não duvidamos porque o que duvida é semelhante a onda do mar a onda do mar vai e volta é levada pelo vento lançado de uma parte para outra parte não peça ao homem que receberá do senhor alguma coisa ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que é aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e agalatua a dor dos que buscam eu não só creio que Deus existe eu creio que Deus me ouve eu creio que Deus tá aqui e eu creio que Deus vai me premiar com essa fé pessoas que experimentaram o mover do senhor havia uma viúva sarepta de Sidon ia morrer de fome Jesus diz olha havia muitas viúvas de Israel no tempo que ia seca mas só uma foi visitada não foi em Israel não foi fora de Israel os crentes ficam colocando bloqueios os crentes ficam fechando o acesso ao céu os crentes ficam colocando limitadores querido pega essa tua fé pastor mas a minha fé é pequena é essa mesmo que presta porque se a tua fé for como um grão de mostarda é isso que te basta pastor é um mingalinho é um pedaço de fé é isso aí que Deus quer segura essa fé na tua mão segura ela na tua fé é ela que você precisa porque se tua fé for como um grão de mostarda nada vos será impossível por quê? porque você anda com Deus do impossível aportando alguma coisa impossível senhor gente me diga me diga se é alguma coisa impossível senhor vamos orar fique em pé em nome de Jesus sai desse lugar aqui vamos orar juntos vamos levantar um clamor aqui ao senhor vamos pedir por um milagre vamos clamar por um milagre essa série do quarta fire essa série do quarta fire eu não sei por quanto tempo eu vou pregar mas eu vou pregar muito tempo sobre isso chega um pouquinho pra cá não para no meio não senão as pessoas não conseguem vir feche seus olhos você tem fé? porque se você não tem fé eu tenho fé pra você eu tenho fé pra você eu tenho eu tenho fé pra você eu só quero que no teu coração você diga o que você quer só isso eu não sei o que você quer mas eu sei o Deus que eu tenho você tem fé pra dizer assim eu sei que o meu Redentor vive eu sei que meu Deus está me ouvindo peça com fé porque eu vou orar por você com fé pai querido a tua palavra não nos deixa enxergar de outra forma eu não consigo olhar pra ti pai e ficar do mesmo jeito eu não consigo ficar satisfeito com os cativeiros eu não consigo ficar feliz com as enfermidades com os sofrimentos eu não consigo em nome de Jesus pai vê o teu poder eterno se comunicar a tua igreja que tu és Deus neste lugar e que toda arma preparada do inferno não prevalecerá contra o teu povo seu Deus traz a tua mão de poder seu Deus traz o teu favor seu Deus pai o Senhor pode abrir portas e preparar veredas consertar os destinos anunciar com a tua voz uma palavra de liberdade no meio do teu povo trazer a festa pai no meio do choro só pode ressuscitar morto Senhor restaurar casamentos e alianças só pode trazer perdão só pode recomeçar do nada do zero pai o mesmo Deus que disse cala-te vento quieta-te mar o Senhor está aqui o Senhor está nessa igreja o Senhor está nesse ajuntamento Deus faz calar toda a voz maligna toda a acusação tira-se o Deus todos os espetos os espinhos do inferno e faz com que a tua igreja experimente pai o sabor as delícias do teu reino abre abre os teus filhos portas que estão fechadas pai o que eu peço ao Senhor é impossível é isso que eu peço aquilo que os teus filhos pai vem pedindo há anos experiências que eles têm tentado experimentar contigo e não têm eu quero em nome de Jesus pedir o teu favor Senhor desce sobre a terra pai desce sobre a cabeça do teu povo derrama sobre eles o teu amor traz as respostas do céu faz com que o surdo ouça que o mundo fale pai tu és Deus que faz o cego ver que faz aleijado pular de alegria tu és o Senhor Deus de Israel o Deus de Abraão de Isaac de Jacó o Deus que enviou Jesus Cristo de Nazaré tu és o Senhor Jesus da glória e é nesse nome pai que eu libero uma palavra de milagre no meio da tua igreja eu quero em nome de Jesus como pastor dessas ovelhas como pastor desse rebanho liberar uma palavra de liberdade liberar uma palavra de cura toda a enfermidade em nome de Jesus você não é bem-vinda saia dessas vidas espírito de enfermidade saia dessas vidas e dessas casas em nome de Jesus toda ação do mal eu reprendo em nome de Jesus de Nazaré Senhor Deus mas eu quero pedir a ti abre as janelas do céu Senhor é o Senhor que derrama bênçãos e tudo é feito conforme a tua vontade assim na terra como no céu abençoa o teu povo e leva o teu povo em paz em nome de Jesus amém você pode dizer amém comigo? diga assim eu concordo tá ligado aqui na terra em nome de Jesus todo esse mês aqui eu vou ministrar até quando Deus mandar eu mudar de direção eu vou ministrar sobre milagres comecei lá atrás e vou começar de novo você que está sem igreja você precisa de igreja de cobertura espiritual nós temos uma classe que funciona sempre aos domingos aqui sempre os domingos às nove da manhã e também às dezoito horas você é nosso convidado ah pastor eu quero quero fazer parte seguinte você vai lá dá seu nome ministério de integração vai entrar em contato com você e vai te dar direção amém? você já tem igreja mas está afastado olha pra mim você que está ouvindo a gente pela internet se conserte com o seu pastor se conserta com ele vai lá pede pastor mas eu não quero ficar mais lá não tem problema vai lá pede perdão pra ele conserta tua vida com ele pede abenço e vai pra igreja que o senhor te levar não ande sem Deus Jesus fala o seguinte ele olhou pras pessoas e digam eram como ovelhas errantes que não tem pastor ovelha sem pastor erra erra errante você precisa de cuidado amém?